Boa noite, muito boa noite. Nós estamos iniciando aqui pelo canal em questão mais uma edição do programa Página 2. Hoje estamos aqui de volta com o nosso microfone. Andava meio abandonado, andava meio abandonado. Espero que o som esteja chegando bem aí para vocês, para que a gente possa fazer um programa bem legal. Um programa cheio de atrações e notícias relevantes para vocês, né? Para vocês. O objetivo todo aqui sempre é a nossa audiência. É o pessoal que faz o programa. Quem é que faz o programa? Os internautas. Aqui é o internauta que faz a pauta. Este é o bordão do programa porque é uma verdade absoluta. É uma temperatura que desabou aí, já era previsto pela meteorologia, pelo sistema de meteorologia, de que haveria esta queda. Só um pouquinho aqui, que está dando uma cocininha. Tá, vamos lá. Que haveria esta queda de temperatura devido aí, essa frente fria que entrou no ingresso, ingressou no estado neste feriado do 20 de setembro. Então a primavera, que acontece amanhã, ela entra oficialmente amanhã, aí no meio da tarde, né? Só ajeita aqui um pouquinho. Aqui, para melhorar a luz. Aí. Ela entra amanhã na metade da tarde, no Brasil. E aí já vai entrar com friozinho. Nessa semana toda aí existe uma previsão, inclusive, por parte da meteorologia, tempo seco nesta primeira semana. Alguns centros de meteorologia, inclusive, falam que nós estamos entrando aí no período de laninha. Isso quer dizer que nós vamos ter estiagem tanto quanto o... não digo tanto quanto, mas mais ou menos como está acontecendo hoje na região sudeste do Brasil e parte da América Latina. Eurico Suzana Bolson, boa noite. Vamos lá. Está entrando tudo agora rápido. O Facebook repressa e depois ele começa a soltar. Então nós vamos tentar aqui fazer uma mediação para que eu possa conversar com todos vocês. Jorge Verne, som e áudio excelentes. Boa noite a todos. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Fátima da Rosa Cunha, boa noite. Boa noite, amiga. Débora Pereira, boa noite. De Cidreira. Ah, Débora está de volta. De Cidreira. Boa noite. Espero que o tempo esteja bem aí também. Eu sei que choveu neste feriado. E todo o litoral gaúcho, em alguns lugares, inclusive, com granizo. Inclusive, com granizo. Antônio Augusto Ribeiro, boa noite. Ribeiro, estou esperando aquelas imagens. Suzana, Eurico Suzana Bolson, boa noite. Lisete Martini, boa noite. O Neide Vaz também. Os Ângela Aurélio, oi, minha amiga. Obrigado pela audiência de vocês todos. Vamos ver se eu consigo baixar. Deu uma trancada aqui. Bom, mas é assim mesmo. Obrigado aí para todo o pessoal que está chegando. Aquele pessoal que não está dando nenhum boa noite, mas que dê um likezinho aí, né? Curtindo. São 74 por enquanto. Vamos colocar mais gente aí. E vamos compartilhar a live. Que vocês ajudam muito. A gente, mais pessoas entrando com o compartilhamento de vocês. Isso aí acelera bastante o trabalho do Facebook. Nos auxiliando aqui neste início de semana. Tá legal? Grande abraço. Olha só, eu destaquei aí para vocês. Edenilo Saldeia Gomes, boa noite também. Eu destaquei para vocês essa notícia. A chamada aí de um cara que foi assaltado. Um rapaz que foi assaltado. Durante a madrugada ali na Praça Getúlio Vargas. Perto do ponto 1. Que ele ia passando ali. E foi surpreendido por um cara de uns 24 anos, alto, né? Forte. Meio forte assim. Um cara que chegou ali e abordou e pediu para ele cigarro. Aí ele disse que... Tá, tudo bem. Deu o cigarro para ele. Acendeu o cigarro quando ele estava fazendo isso aí. Chegou um segundo elemento. Chegou um segundo elemento e anunciou o assalto. Contou um negócio, pelo menos nas costas dele ali, né? Que dava a entender que era um revólver. Dava a entender que era um revólver. Então, colocou ali um objeto que ele disse que... Ele sentiu que era alguma coisa cilíndrica chegando às suas costas. E o cara disse, olha, se tu não der, se é um assalto, passa logo aí os bagulhos, senão nós vamos te matar. Vamos te dar um tiro. Pelas costas, né? Dá na coluna, no mínimo, deixa a pessoa deficiente. Aí levaram o celular, mas não sei quem, sem pila que ele tinha ali na carteira, levaram tudo. E esses dois elementos correram para dentro da praça em direção à Igreja Matriz. Bom, esse é um dos relatos do plantão policial do final de semana. Bom, esse é o principal, né? João Pedro Vaz, boa noite. Yolanda Farias, boa noite. De São Pedro do Sul. Oh, que legal. De São Pedro do Sul. Boa noite. Também para quem mais está chegando aqui. Ana Paula Gonçalves, boa noite. Fran, boa noite para ti, para o Paulinho aí. O Rui Vazquez Rodrigues também. Dora Lina, minha grande amiga. Dora Lina, obrigado, viu, Dora Lina, pelo Pix encaminhado aí para a nossa equipe. E outra coisa. Falando da Dora. Dora, e aí os doces, Dora? Na semana farroupilha, como é que foi esse tipo de festanças? Eu vi ali que tu estava atrás de uma parceria aí para ir nos bairros, nos piquetes. E também eu sei que é a tua safra, né? A Dora é campeã. Campeã nos doces campeiros e pratos campeiros. Aliás, se quiser colocar aí o pessoal que ainda estiver em clima de semana farroupilha, pode colocar aí o teu WhatsApp de contato, né, Dora? É sempre muito bem-vindo aqui pelo Página 2. Pessoal, este foi uma das ocorrências. Mas o tema da cidade aí, no feriado, na verdade, foram algumas aglomerações e as contradições nas punições ou não, ou na falta delas. Então, vamos partir do princípio seguinte. As punições quase sempre carregam consigo alguns problemas. O que está rolando aí foi uma postagem feita pelo colega, o Dariano Moraes, de umas imagens de um farrancho realizado lá do UK, lá do UK, do UK ali, né, no Parque Nelitarramos, onde o piquete tradicional, o lajadinho, colocou uma... 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 uma lona lá e fez um bailezito, um bailezito. E o pessoal estava seguindo esse vídeo, tinha gente com máscara e pessoas sem máscara e tinha aglomeração. Bom, qual é que é a crítica toda? Vamos por partes, né? Mariana Sabri, boa noite. David Giuli Murilo, boa noite. João Batista, Brito Silencina, grande abraço! Bixiga, o melhor centroavante. Já feito na Cidade Alta de Alegrete. Boa noite, abração. Paulo, está morando em Bagé faz anos que o Bixiga está lá. O quê, o quê? Mais ou menos 40 anos, mais ou menos, né, Bixiga? Um pouquinho menos que isso. Mas foi para Bagé, fez faculdade lá e se aquerenciou pela cidade, casou, ficou raiz, grande amigo. Grande amigo dele, época de adolescente ainda. Tudo calmo neste ano. O pessoal não estava muito para os doces. Quanto aos bailes ficaram para o próximo ano. Ah, deixaram a dona Lina a pé. Yolanda Farias, um abraço para a Sabri e a dona Claudete. Obrigado, Yolanda. O que que diz o João Batista, Brito Silencina, o Bixiga? A Roseira Beira Rio de São Borja rende uma boa live. Lá tem um ex-colega. Vou pesquisar. Estava dando um visado sacanagem. O que será que tem a Roseira Beira Rio de São Borja? Manda mais detalhes aí. O Bixiga para nós. Mas olhe bem. Então o Piquete Lajadinho fez aquela bailanta ali, certo? Tá bom. Minimalista, pequena. A Marianne Sabri disse que num baile no rincão também foi fandango bem grande. Sai no rincão do bar ou rincão no São Miguel? Eu ouvi isso aí. Ah, é? Ah, pois é. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Pois é. Eu tenho que... Tu me mandou ali no mensagem. Eu dei uma olhada por cima, cara. Dos escândalos lá do deputado Paulo Pimenta, né? Envolvido com a Roseira lá em São Borja. Eu não preparei a pauta. Amanhã eu vou dar uma olhadinha com... Com muita dedicação pra ver sobre isso aí. Bom, eu tenho informações. Eu também me vejo essa informação que teve um baile muito grande no rincão. Agora eu não sei se o bar é o rincão ou se é no rincão do São Miguel. Assim também como teve uma festança muito grande. Muito, muito grande. Mas grande. Ali nas proximidades das Quatro Bocas. Também um outro ponte ali que tem saído um... Um baita de umas festas ali. Eberson Filipe, eu tenho fotos. Muito bem. Também manda aí pelo... Pelo meu... Pelo meu... O WhatsApp, Eberson. Não sei se tu tem meu... O meu WhatsApp. Se não tiver... Vou tentar... Colocar aqui pra vocês. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou digitar aqui. Certo? Vou falando com vocês, mas vou digitar. Pra não dar problema. Pra não dar problemas. Vamos lá. É... Watts, tá? Eu vou colocar aí pra vocês. Deixa eu só redigir aqui. Pra... Que vocês me enviem, certo? 999-883980. Ok? É isso aí. Ó. Concluído. Tá aí o meu WhatsApp, ó. Pra quem quiser me encaminhar a notícia. Tá aqui, ó. Não sei se já ficou ou não. Tá ali, ó. Estão vendo? Estão vendo? É possível ver, ó. Ó, tá no branco. Vou colocar aqui no vermelhinho e vai ficar melhor, ó. Tá aí disponível pra vocês. Quem quiser tá ali, ó. Tá aqui, tá aqui. Pimba. Tá aí, Eberson, ó. Querendo mandar, é só enviar aí pra nós. Certo? Ah, o baile do Rincão. Então tá. Me manda a foto. É que a gente publica. Outra coisa... Vou repetir aqui pra vocês, ó. Outra coisa importante é que eu recebi também algumas imagens, dias atrás. Mas eu não tive como verificar e nem sei o lugar. Então eu não vou ficar aqui botando foto que eu não tenha, né, origem comprovado. Deu um farranjo que acontece ali perto das quatro bocas. Mas olha quem vai pro frigorífico, pelo que eu entendi. E junta um povão ali, cara. Povão. Aonde que eu quero chegar com isso? Buenas, Roberto Pradell. Grande abraço pra ti também. Formatura nas quatro bocas já vem. Tendo festas há semanas. Ó. Pois é, isso aí. Vinícius da Costa e Silva. Este microfone é de ouro. É, esse aqui é o da... Esse microfone, na verdade, né, Eu tive que tirar a cobertura dele porque tava o som muito abafado. Esse aqui é o do... Lá do cara lá do SBT, nem me lembro o nome. Ana Cristina Mota Jacques, boa noite. Ana Cláudia Martins, boa noite. Pergunta é, quem se deu a luz para o Lajeadinho? Ah, nem sei. Pois é, né. Gelson de Oliveira. A publicidade era de festa conjunta da Lajeadinho. Ok. Ah, o que mais? Agora vão querer passar a responsabilidade só pra um. Hum. E aí que tá. Eberson, Felipe. Tá ok. Tá no... Paulo, baita teste pra ver se dá pra liberar os eventos. Se não tivermos um surto, o negócio é liberar tudo pra nós poder trabalhar. E tá feito. É, é o outro ponto de vista, né. Alex, Paulo, tá. Lucas, boa noite. Luciano Quebosca, boa noite. Bom, aí, nós tivemos aquele episódio todo lá do rapaz ali que trabalha com as caipiras ali, né. Se você lembra, todo aquele escândalo, não precisa nem rememorar, que ele foi preso em flagrante, pagou uma multa de 10 mil por causa de uma caipira. E depois teve uma festa lá que pode. Então assim, ó, pra não ser oportunista nessa situação, são dois decretos diferentes, momentos diferentes. Causa e injustiça? Claro que causa. Causa e injustiça. Por quê? Porque causa e injustiça? Causa porque... É, a gente sabe bem os interesses. Como diz o Abrizo, os interesses que moveram tudo isso aí. É lógico que causaria e injustiça. Temos também o episódio, no final de semana, com uma blitz que foi feita muito, muito rigorosa, inclusive, né. Mas... Tava a população reclamando, teve ação, inclusive, do Ministério Público, pra que tomasse uma decisão, uma medida rápida e eficaz por parte da Brigada Militar, uma iniciativa que começou lá no Ministério Público, a partir de queixas demoradores do entorno ali do Parque dos Patintos. O rapaz, que é lá o empresário, dono do banho na brasa, ficou muito indignado, porque ele foi mais uma vez levado pra polícia civil pra dar declarações e tal, porque tem um boletim de ocorrência que diz uma coisa bem simples. A Brigada foi lá e perguntou pra aquele pessoal que tava fazendo aquela junção de onde que eles estavam conseguindo bebida, né. Aí disse, não, nós compramos lá. Ali apontaram o banho. Bom, mais uma vez deu confusão com ele, ele foi lá e tal, e postou algumas coisas nas redes sociais, umas tem razão e outras não. É, baile não está no decreto. Isso é verdade, vamos chegar lá. É, então, então, isso foi na noite de sábado. Aí ele ficou indignado, ele ficou indignado, postou uns negócios ali na rede social, algumas coisas dá pra concordar e outras não. Aqui eles vão saber, bom, vou chegar ali agora. Então, assim, até ele fez críticas lá que a gente, que a imprensa estava perseguindo, colocou uma foto minha, colocou lá outras postagens do Alegrete, tudo e tal. Primeiro que há uma reclamação generalizada da população, daquele entorno ali, não é só de um bairro, mas daquele entorno, com relação às junções e a barulheira que fazem ali. Inclusive dia de semana. E a gente mostrou aqui os vídeos, dias atrás. Muito bem. A culpa não é da imprensa, que fica cornetiando ele todo o tempo. Porque ele tem que aprender algumas coisas, assim, básicas. Primeiro que a imprensa não inventa fatos, né, nós narramos o que tem lá, mostramos o que tem lá, ouvimos as demandas. Toda vez que ele pediu pra nós dar apoio pras promoções dele, os eventos aqueles dos carros rebaixados, e barulhentos, a gente nunca se negou e nunca cobramos, inclusive, dele. Né, temos que ir lá, achava, a gente considerou, avaliamos aqui que era conteúdo jornalístico, a gente deu apoio. Certo? Bom, então quando a imprensa serve, é boa. Quando a imprensa aponta problemas ali, é ruim. E, pra quem acompanha aqui o programa, desde o início, nós dissemos que ele não tinha nada a ver com aquela junção. Que não era uma crítica ao boi, mas ao local. Que, coincidentemente, é na frente do boi. E que avança ali pra frente do sete, também. Então, ele teria que ser justo, olhar bem as coisas pra definir. Mas não pode ter um comportamento de que quando o mérito e o bônus é dele, ele fica quieto. Quietinho. Quando vem o ônus, a culpa é dos outros. Aí não, violão. Por quê? Porque quem faz promoção na cidade, de carro rebaixado e fazendo, virando uma boate, praticamente, é ele. Ele é um dos articuladores. Faz anos que ele vem fazendo esse tipo de promoção. Qual é o estabelecimento comercial da cidade que aquela turma se identifica com ele? É simples. Quando vier o ônus, é dele também. Ele tem que saber disso. Quando, eu não tô falando melhor se é bom ou se é ruim, se é legal, se não é legal e tal. Eu tô fazendo uma relação do que ele criticou nas redes sociais. Então, eu tô dando o meu ponto de vista. Quando ele tá faturando e tá legal pra ele, fica quietinho. Quando vem a punição, ele culpa os outros. Aí não. Aí não. Aí é ruim as parcerias, sim, né? Tu tem que assumir o que é dele e é dele. Que não é, não é. Ah, eu fecho tal hora. Sim, o pessoal fecha tal hora, mas aí a aglomeração já tá pronta. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo na rua. Tem sim. Tem sim. Porque aquele público que vai lá, é público que a horas é estimulado pelas iniciativas dele quanto promoter. Que eu acho louvável. Mas depois aguenta também o ferro. Essa que é a situação. Lisete Passamani. Estou assistindo. Obrigado. Boa noite pra tia amiga. Edeniro Saldanha Gomes. Baile que é bom. Tem... Tem peleja. Diz a música do Davi Menezes. Carlos Roberto. Baile do Rencão, do São Miguel. Era até uma treinada do Facão. Ó, bom. Mas aí... Aí já é bom. Mas o baile não está no decreto. É verdade, Jão. O baile não está no decreto. O que diz aqui a Sabri? O povo... Olha só a Mariana Sabri. O povo se largou pra campanha porque na praça os patinhos estavam a louça. Gostei dessa. Sabri e Sajapur não entendo a lógica. Se a prefeitura iria fazer um baile com todos vacinados, qual o motivo dos demais não poderem fazer? Já tem vacina até 17 anos. É outro ponto de vista interessante. Todos brincando nos bailezitos. Depois a conta vem e ela sai cara. O Lucas é o quem diz isso. Wagner. Mota Silveira. Caco. Direto de Guaíba. Interagindo com a minha terra. Legal. Parabéns, abração aí pra ti. Luciano que eu busca. Boa noite, Lucas. Boa noite. Alex e Stan. Passam o meu celular. Bom. Disto tudo, todo mundo tem um ponto de razão. Porque quando começa a lidar com pessoas e com regras que modificam-se muito rapidamente, a tendência é que tem problema. David, Murilo. Tá na hora de liberar tudo. Claro. Se não tivermos surtos de Covid nos próximos dias, pra que serve a vacina se não pra amenizar a pandemia? Chega de demagogia. Esses protocolos não atacam o Covid. Isso é uma baita demagogia. Olha só. Pegando o conjunto da obra aí. E o que o David tá falando. Em São Paulo também já estão flexibilizando. Santa Catarina, praticamente todos os lugares estão flexibilizados. Até o Rio de Janeiro também. A verdade, a gente tem que ser também bem prático com uma coisa assim, ó. Tudo que nos venderam, que daria um monte de problema, que a terceira onda ia matar não sei quantos, não sei o que, papapá. Não está, não está acontecendo na prática. E o povo já se deu conta disso. Sadi França, ótimo programa, obrigado, Sadi. Acontece que, boa noite, Rides, também, não está havendo aquela mortandade que anunciaram que haveria com a terceira onda. Não sei se aquilo era pra vender mais vacina ou não, que teria que dar uma terceira vacina. Agora, hoje mesmo, o Lewandowski tá autorizando aí que estados e prefeitura dêem vacinação pra agorizar, pros adolescentes, contrariando uma visão da Anvisa e do próprio Ministério da Saúde. Principalmente da Anvisa. Gels, se a prefeitura não multar e não tomar a matitude quanto ao bar da pracinha, daí sim os outros precisam procurar o Ministério Público e este tomar as rédeas. É, porque o que está vendo, e aí é que eu ia chegar nesse segundo ponto, quando tem uma regra muito difusa, é difícil de entender, porque cada hora ela muda, cada um cria a sua regra, que é o que o Gels tá trazendo aqui. Cada um tá trazendo a sua regra agora, né, porque está liberado, está liberado pro UK funcionar como pizzaria, como bar, como distanciamento. Agora, aquela lona ali do lado, que funcionou, eu não sei mais de quem que é a responsabilidade, porque o Gels lembrou bem aqui, aquela promoção estava sendo curada pelos dois atores, UK e Lajadinho. Quem é que vai abraçar agora a causa? Quem é que vai abraçar a causa? No decreto, não prevê bairros. Bom, aí o pessoal vai dizer aqui, como disse já dois internautas, é, mas apertaram aqui e salta pra fora. Isso é lógico. Teve fandango, tanto no interior do município, em dois pontos, no rincão do São Miguel, né, Que é assim mesmo. Vamos ver aqui se eu acho aqui a, a mídia. Aqui. Acabou acontecendo mesmo. Eu havia recebido dias atrás, vamos ver se a gente consegue mostrar. De um festeire, opa, não tá, não sei por que que não tá, mas esse vídeo não tá girando. Só foto, né, essa é a foto do rincão. Eu não editei, por isso que eu coloquei aqui agora. Mas não é vídeo. Também lá do interior. Eu não sei se aquilo é verdade ou não. Pode me colocar em outro lugar e dizer, olha, é isso aqui. Como apareceu algumas pessoas ali, eu não conheço. Não quis expor ninguém pra também não vir pro meu lado, dizendo, ah, estão manipulando imagens, não sei o que. Sabe, tem toda aquela coisa, né. Porque quem se expõe sempre pune os outros. Vamos combinar que tem esse ladinho aí também, né. Sempre quem cria problemas gosta de botar nos outros. Mariana Sabri. Deixa o povo do boi trabalhar. O pessoal vai pra lá porque sempre e desde sempre foi o point da cidade. O que falta é conscientização do povo quanto a pandemia e sonzeira no Tato. Bom, é que tem um princípio básico e elementar que é quando o direito de um interfere no direito dos outros, nós temos um conflito. E aí ele tem que parar. E esse é o problema lá. Eu, particularmente, isso tem que achar um meio-terno. Agora não pode até as 5 horas da manhã com pancadão, né. Põe lá no... Olha, o ideal... O ideal, se gostam tanto de pote, põe lá na pista de eventos que foi feita pra isso. Não tem ninguém lá. Só tem campo. Cavalo. Não sei se vai perturbar os cavalos ali do Jock. E depois o... Ali o antigo aeroporto. Ali a Pampatec. Não tem ninguém durante a madrugada. E aí dá um sentido até pra aquela pista de eventos que foi feita... Que até hoje não teve um uso. Ah, não sei pra passeio das pessoas ali. Ocupem. Faça o pancadão lá. Pronto. Luciano. Paulo. Só título de compreensão. O boi na brasa foi autuado no mesmo dia no baile do lado do estádio. No baile do estádio. Não foi autuado. Que eu saiba. O boi na brasa foi autuado. No sábado à noite. Agora o do Lajardinho. Não sei se foi autuado. É esse o motivo aí do pessoal estar indignado. É... Eu não sei. Mas onde foi realizado o baile? Pois o Rincão tem mais de 70 quilômetros. Quem promoveu? Ah, isso aí também. As notícias sempre chegam pela metade. Eu não sei, sinceramente. Não sei quem promoveu. Mas não foi em CTG. Não foi nada. Foi meio... Foi numa propriedade por ali. Não muito longe da cidade. Gels. Porque muitos comerciantes foram prejudicados. Ele ficou fechado. Ah, 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 ah. O que diz aqui? Fechou até agora. E explorou a data em prejuízo dos demais. Ah, 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 ah. Tu diz o UK, né? É, mas ele estava funcionando ali na Avenida Cis Brasil, perto do Dyer ali, durante toda essa pandemia. Agora que ele reabriu. Naquele local lá, né? O que mais? Um, um, um. Bom, a prefeitura... A prefeitura... A prefeitura... Pedro Luiz Aurélio Dornelis. Boa noite. Chegando agora. Pois é. Então, assim, ó. Esse é um tipo de assunto que tem várias pontas, né? Várias e várias pontas. Aquele maldito decreto, que criava só confusão aqui das 20 horas, ele foi uma das coisas mais injustas, com o endereço direcionado para um ou dois estabelecimentos comerciais. Que a regra nunca foi colocada para os outros. Né? E agora tivemos esse episódio aí. Temos o episódio do boi, temos o episódio do lajadinho. Que são controversos também os... No mínimo, duas grandes festas acontecidas no interior do município, neste feriadão. Havia esse bailão lá do rincão do São Miguel, e o outro ali, próximo às quatro bocas, e vem saindo umas baitas festas lá. Nem me interessa quem organiza, deixa eu de organizar. Tô dizendo que é de voz corrente, a gente recebe imagens, vê informações, tá todo mundo falando na cidade, então não é uma coisa invisível. Cristine Alfonso, boa noite. David Murilo, só vou dizer uma coisa aqui. Se não haver surto, vamos para cima do prefeito. Pois queremos trabalhar. Ivalci Marcuso deixa a pista de eventos para a caminhada. O Ivalci Marala perto também não quer. Ninguém quer o pancadão, mas tá um negócio complicado aí. E Denir, então já começou o ilegal. Já que o local não é... Não é registrado. Pois é, pois é. Emerson Costa. Aqui em Alegrete. Aqui em Alegrete, tá bom isso para o Noel? Vamos ver aqui, ó. Emerson Costa. Aqui em Alegrete, pega uns bares para Cristo. Uns podem tudo, outros não podem nada. O rapaz da caipira pagou multa. O boi paga a multa toda hora, enquanto outros estão liberados. O baile clandestino acontece há tempos e a prefeitura faz vista grossa. Não acredito que a prefeitura não saiba. Tem que acabar com a hipocrisia. Estamos à deriva. Ah, mas eu não sabia. E há tempos e... E que a prefeitura faz vista grossa. É muito pesado isso, hein? Mas é isso aí. O Emerson Costa tem razão. Para cada um tem uma regra diferente. E é isso aí que está irritando quem é que promove e também até os usuários. Porque em cada lugar que eles vão tem uma regra nova, uma lei específica. É, para que vacina? Bom, Cláudia, boa noite, Cláudinha. Um grande abraço para ti. Estás lá no... Estás no Loro ou está na cidade, Cláudia? Uma grande... Esse negócio de falta de regra ou regra que punha uns e amacia outros é ruim. Assim, para todo mundo, que todo mundo entenda o que está acontecendo, né? O que está acontecendo. Então, eles passam um sinal muito ruim, muito, muito complicado. Muito complicado para o público. Essa que é a verdade. Porque se todo mundo já está sabendo desses bailes, não só do baile lá do Rincão, mas deste outro que acontece ali próximo às Quatro Bocas, e pelo que estou entendendo, várias pessoas já tinham conhecimento destes eventos, e que vem de tempos, e que o Emerson Costa agora levanta a lebre, para que possivelmente a prefeitura já saiba de mais tempo, e não toma nenhuma medida, faz vistas grossas, é mais complicado ainda. Eu já faz mais ou menos um mês que eu recebi uns vídeos deste local. aí poderiam dizer assim, ah, mas eu teria que entregar. Eu não sou dedo duro, sou jornalista, eu não sou policial. Eu acabei não usando esses vídeos por uma razão bem simples, bem simples. Eu não sei se aquilo procedia ou não. Mas tinha 500 pessoas no local. E eu não sei se aquele local é realmente em Alegrete. Por isso que eu não toquei no assunto. Eu recebi uns vídeos. E outros colegas receberam também. Mas como é difícil de apurar se aquilo ali realmente é em Alegrete, e que aconteceu agora, e que não sei o quê, então é difícil. Não sabe se é de antes, tu vai lá e acusa, o negócio que não é. Mas a verdade é que tem esse boato há horas na cidade. Esse boato aí está acontecendo há horas, há horas. Então, e aí? Geos, está escancarado o favorecimento. Emerson Costa, toda cidade sabe do baile. Eu não sou contra o baile, mas, enquanto isso, os empresários pagam multas no perímetro urbano. O baile não é recente. E que continue. É isso aí. É isso aí, então. Então, nós temos dois pesos e duas medidas para uns locais que estão acontecendo e outros não. Porque eu sou contra também multar um, pegar um para padre, o Emerson entrou bem nessa colocação. Pegamos aí para punir, o resto é liberado. Só a favor dos bailes, mas que sejam autorizados, que a gente não precise andar se escondendo ou sair como cachorro corrido dos bailes. É, vocês veem o seguinte. Eu acho que essa terceira onda, essa terceira cepa, não funcionou no Brasil. Eu acho que pegou a população já bem com a boa cobertura vacinal e não funcionou conforme estavam alarmando. Os óbitos caíram. Apesar que a gente vê na grande mídia, assim, morreram mais... Eu vi num jornal, aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, nos fins de semana, eles morreram mais 14. Ora, era para dizer assim, caiu para 14. Óbitos. Se você não quer manipular a informação, ele diz assim, olha, infelizmente, tem esses óbitos, mas são apenas 14 para um estado que já viu um horto de quase 900 por dia. Sabri Severo Jabur, depois que a prefeitura propôs um baile teste, terminou com toda a narrativa de proibição das aglomerações. Não tem mais argumentos e capital moral para isto. Heraldino Nardon, está liberado, prefeito. É da tradição. Lisete Martini, cacaca. Olha, o que que diz o Gelsio? Tem mais locais na cidade que funcionam todos os dias, aliás, todas as noites. E nem falam deles, porque será? A fiscalização passa sempre neles. Pois é. E aí? E aí? Eu não quero punição para o pessoal, mas tem que ter um tratamento de isonomia. Tem que ser a mesma regra para todo mundo. Heraldino Nardon, está liberado, prefeito, é da tradição de ser Heraldino aqui? Pois é. O bom é que a mesma regra que é adotada lá para o tal baile das quatro bocas fosse para todo mundo. Ou, será que quando é clandestino, quando é clandestino, não tem tanta regra? E para quem está organizado, é ferro na boneca? Também tem isso. Guilherme Silva, boa noite. A única coisa que está faltando para a Alegrete é um prefeito. É, Guilherme Silva. A situação é uma situação bem controversa, né? Esse tema não fica fechado. E tem tantos lados que ele não fica fechado. O que a gente está vendo é que tem uma falta de isonomia, tem um favorecimento, é... Está visto que tem? Gelson, nem eu quero punição, só igualdade. Exatamente isso. Que haja igualdade no tratamento para todo mundo. Amigos ou não do passo municipal. Aquele rapaz ali da Caipira, ele pagou um preço muito caro, cara. Muito, muito caro. David Murilo, Paulo, toquei em São Luís Gonzaga no sábado. Ah, que legal. Tinha rodeio aberto ao público, todo mundo sem máscara. E à noite teve um baile e tudo sem máscara. E o povo dançando, Alegrete sempre atrasado. Tá certo? Então vamos ver aí o que vai dar, né? Eu acho que não vai dar muita coisa, sinceramente. A cobertura vacinal está muito grande. O que ninguém gosta de falar, e as redes sociais até estão punindo. Tomara que não é puno, mas... Tem gente, mais de 5 mil pessoas mortas com vacina. Tem adolescentes que se vacinaram e morreram. Por consequência da vacina. Teve coágulo, treinando, pessoa sadia. Isso aí já está correndo. E aí? Cristina Alfonso, libera pra todos e vai quem quer. Com os cuidados que quiser também. Bem, pessoal. Apesar do tema quentíssimo, eu tenho que terminar aqui com a minha edição online do Inquestão. Espero estar com vocês aí antes da meia-noite, disponibilizando pra vocês. Inclusive esse debate daqui vai me inspirar pra fazer a minha página, a página 2. O restante do jornal já está bem encaminhado. Tá legal? Um grande abraço. Obrigado. Peço assim, ó. Que compartilhem. Compartilhem, compartilhem, compartilhem. O máximo possível em grupos, nas listas de transmissão. No onde puder. Compartilhe aqui a live, porque isso é o que abre chakras do Facebook. Só pra encerrar, Hebrasson Filipe. Pelo que deu pra perceber, onde algumas pessoas reclamam da baderna nas ruas, ou em frente a certos bares da cidade, e a prefeitura fiscaliza, mas pega mais em cima pra evitar aglomeração. E onde não acontece esse tipo de coisa, a prefeitura faz vista grossa. Aí que tem o problema, que a gente não sabe qual é a regra que vale. Né? E aí acontecem as injustiças. Quando tem uma regra que não vale, ou cada um adapta ela pro seu bel prazer, bom, aí nós estamos caminhando pra um negócio complicado. Daí todo mundo se acha no direito de fazer a sua própria regra. Isso vale em tudo. Pra família, pra cidade, pro país, pro estado, grupos, qualquer coisa. Vamos lá, tô encerrando. Tchau, tchau. Estarei de volta, se Deus quiser, amanhã, com mais informação e debate de ideias com vocês. Eu não pude ler todos os recados, mas deixem aí que o pessoal pode continuar interagindo. Tá legal? Tchau, tchau. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.